Quatro bandidos invadiram esse posto de combustíveis em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Eles foram para a loja de conveniência e roubaram o dinheiro que estava no caixa. Na sequência, fugiram neste carro. A polícia militar foi avisada e começou a perseguição. A troca de tiros foi intensa. O veículo dos bandidos acabou batendo e um dos assaltantes morreu. Os outros três foram presos. Um deles é um menor de 17 anos que foi apreendido. Também em São Caetano do Sul, um caso de saidinha de banco. O cliente acaba de chegar da agência bancária e entra na empresa com o dinheiro do pagamento dos funcionários escondido num envelope que guarda na cintura. Da moto, o bandido anuncia o assalto. O empresário não reage e entrega o celular e o dinheiro que sacou. O assaltante manobra a moto e foge. Veja o que acontece um pouco antes. Este carro é dos bandidos. Ele chega ao local antes do empresário e dá a ré. Os ocupantes conversam com o ladrão da moto pouco antes do crime. Usando motocicleta e carro, os bandidos fugiram depois do assalto. Datena, de acordo com o empresário, a ação criminosa começou já dentro do banco, quando um olheiro da quadrilha teve acesso ao dinheiro que estava sendo sacado no caixa. Passou um rapaz alto por trás de mim e veio até a caixa e trocou uma nota de 100 reais, pedindo para ela trocar de 2,50. Eu achei aquela atitude meio esquisita. Aí naquele momento eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu achei que ele era um funcionário do banco. Eu vi que tinham duas portas. Uma era do banco e a outra era do banheiro. Então, eu vi a porta do banheiro entreaberta. O empresário pensou que ia morrer, mesmo tendo feito tudo o que o bandido mandou. Naquele momento que eu entreguei para ele o valor e eu entreguei o meu aparelho celular, ele falou para mim, vem para frente. Porque eu tentei me esconder na direção de uma coluna, que tinha uma coluna de ferro lá. Eu falei, não sei o que ele pretenderia fazer comigo ali. Eu tentei me refugiar. Aí ele falou para mim assim, vem para frente. Foi aquele momento que eu dou um passo para frente, com os braços levantados, eu falei, eu esperei, só pensei em Deus ali. Na delegacia que investiga o caso, policiais estão atrás de outras imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar a motocicleta e o veículo usados pelos criminosos. O bandido de moto não tirou o capacete durante o assalto. Os vidros escuros do carro impedem a visualização do interior do veículo. A moradora entra no carro, ela vai guardar o veículo na garagem, acende os faróis e se prepara para fazer a manobra. Dois bandidos se aproximam. Eles vêm pela calçada e anunciam o assalto. Um deles também rouba a moradora, que está na frente da garagem. Depois, a dona do carro deixa o veículo e um dos assaltantes atira algo longe. Na sequência, a dupla foge, parando o trânsito na rua. Em outra rua de São Caetano, a motorista não tem tempo nem de chegar à calçada. Ela é abordada por dois homens. A mulher entrega a chave do carro, mas um dos bandidos volta e quer a aliança dela a qualquer custo. O anel está difícil de sair, mas ele arranca depois a aliança e a dupla, então, foge roubando o carro. Nessa mesma rua, Alameda Araguaia e exatamente no mesmo trecho, só que à noite, um outro crime. Uma mulher já saiu do carro e a motorista é rendida por um assaltante. O outro vem correndo pelo meio da rua e depois ele aborda a mulher que está na calçada. O bandido dá um tranco na vítima e rouba a bolsa dela. Depois, ele entra no carro e a dupla foge, levando o veículo.